A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que autoriza a produção e a venda da pílula do câncer. A liberação contraria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz ter visto com preocupação a liberação sem garantia de eficácia e segurança. Sou uma sobrevivente do câncer porque eu conheci a fosfoetanolamina. Depoimentos como este que circulam pela internet serviram para pressionar o governo a liberar a fosfoetanolamina. A lei publicada hoje no Diário Oficial da União diz em seu artigo 1º que está liberado o uso da substância por pacientes com câncer. O artigo 2 destaca que o uso é de livre escolha, mediante laudo médico que ateste o câncer e o paciente deve assinar um termo de consentimento e responsabilidade. Para saber a avaliação das pessoas a respeito da liberação da pílula do câncer, nós viemos aqui para frente do Instituto do Câncer de São Paulo. E eu gostaria de saber a opinião das pessoas aqui também. Qual que é a sua opinião a respeito da pílula do câncer? A liberação é muito importante, porque infelizmente acabei de perder a minha irmã e sem o socorro que eu tanto desejava e que é bom para muitos que estão aqui, esse hospital está cheio. A senhora tentou comprar a pílula? Eu até tentei, mas não consegui. O esposo de Sandra tem câncer de pulmão. Para conseguir a pílula, a família entrou com uma liminar na justiça, mas o pedido foi negado. Agora, com a liberação, ela se diz aliviada. Quando ele passar na médica, que ele for para a rádio, aí eu vou pedir para a médica para já colocar o nome dele lá e liberar para ele, porque eu quero. Eu quero que ele fique bom. Instituições médicas, como o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não concordam com a liberação da substância. Todos os dados conhecidos até então apontam que não há nenhuma evidência científica que justifique a liberação dessa droga. Porque não basta a droga aparente que tem alguma função. É preciso provar que isso realmente funciona, provar que não causa dano nenhum. A melhor apelha é a mão de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos, é isso mesmo. Mas temos que usar a medicina também, que Deus usa a medicina.